Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise aqui da LocalWeb, LWSA, a operação de serviços variados vinculados à internet, desde hosting de website até software as a service, com cloud, e-mail, pagamentos, mais edições com as compras recentes de operações, a gente teve aí intermediação de influência através da Squid, comprado recentemente, a operação tem resultados positivos e sólidos, então a questão aqui não é a operação financeira, a parte que me incomoda, como comentado nas outras análises, é a quantidade grande de frentes atacadas ali, a grande parte derivativa, distribuindo serviços de terceiros, Google, Amazon e por aí vai, ou com baixíssima barreira de entrada, como o caso de web hosting, e agora mais recentemente, agenciamento, intermediação de influencers através da Squid, por exemplo, que cria uma dinâmica muito positiva enquanto não acabam com a festa, o que me deixa incomodado é justamente esse gatilho sempre ali, a falta de um alicerce mais forte para fundamentar a operação, onde a gente possa dizer que independente de competição ou da vontade de grandes operações como Google e Amazon, a operação conseguiria lidar com o cenário e continuar com perenidade, o que não vejo aqui como uma afirmação possível de fazer, e por isso não consigo justamente alocar capital nessa operação. A abertura da estrutura acionária na tela, para o pause e apenas para a informação. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, a gente vê uma queda agressiva e contínua. Aqui eu acho que vale a pena colocar a evolução do preço desde o IPO para reforçar o mantra de que o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa. A gente vê uma operação que foi precificada, eu vejo, com um preço bem agressivo lá na época da IPO, estourou de crescer e agora vem um derretimento contínuo, consistente. Isso dito, a operação financeira segue bem a continuidade no crescimento, mesmo que mais módica, com boas margens. A gente tem uma receita operacional líquida com crescimento de 6,3% ano contra ano. Passamos a abertura por área só para dar um pouco mais de cor, não tem nada que chame muita atenção. O EBITDA ajustado com crescimento de 20,7% ano contra ano. A margem vai 19% versus 16,8% no mesmo período do ano passado. Novamente, abertura por áreas para dar um pouco mais de cor, de contribuição e por aí vai. Nada, nada, nada que seja muito relevante. Lucro líquido ajustado com crescimento de 280%, aproximadamente, ano contra ano. E quando a gente olha a margem de 7,6%, a gente vê que esse crescimento não é do tipo Oh, meu Deus do céu, virou um monstro nem nada. A gente está com margem de 7,6%, positivo, mas o crescimento ali é sobre uma base que parece ser um pouco mais fraca. A operação caixa líquido é agora em 290 milhões de reais, no mesmo período do ano passado em meio bi, em aproximadamente 500 milhões de reais. Aqui deixa o cenário de continuidade bem tranquilo no que se refere a estrutura de capital, não é propriamente o problema aqui. A gente tem um pouco mais de informação sobre a dinâmica esperada com a Squid na tela, para dar um pouco mais de cor. É justamente a operação que foi comentada de intermediação de influenciadores e marcas. Influenciadores e influenciadores mesmo, de Instagram, esse tipo de coisa. Fechando aqui com o histórico da evolução estratégica até aqui. E a expectativa, bem genérica, expectativa e foco para os próximos movimentos, na tela para o pause apenas para dar um pouco mais de cor. Finalizando, eu gostaria muito de ter uma justificativa mais robusta aqui, para a tomada de decisão, mas o ponto aqui é o fato de ver gatilho contínuo, que torna a positividade do cenário meio binária. Eventualmente, agora, muito bem, eventualmente do nada pode virar esse tipo de coisa. Onde, se nada de braçada, em segmentos derivativos de operações de terceiros, casos da Google e Amazon, ou com zero barreira de competição, especialmente esse caso agora mais recente de influenciadora. Não me sinto confortável com a alocação do meu capital nesse tipo de ativo, mas entendo perfeitamente quem queira alocar aqui no ativo. Não tem, provavelmente, uma motivação da falta de qualidade operacional financeira. É a dinâmica que eu vejo que não é como positivo. Meu dinheiro não entra aqui. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com o Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensão bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!